Ô, mas é triste, viu? Pessoa que a gente gostava tanto, né? Querida, viu? Eu não fui, não. Porque quando eu cheguei lá, o pessoal tinha que se levar. Isso foi muito rápido. A casa do falecimento foi desconhecida. Foi comum mesmo que eu não... Ó, eu fiquei sabendo, pelo lado... Ah, família, isso não podia ninguém entrar. Fiquei da porta mesmo, observando. Aí, isso não podia entrar, não podia entrar, não podia entrar. Aí eu fui lá e chamei a Marlene. Marlene, o que foi que aconteceu, Marlene? Aí a Marlene me chamou no canto. Ai, falando, foi isso que aconteceu. Aí eu chamei a Fátima. Geladinho, geladinho! Eu não vou querer geladinho, não? Hoje não. Tem de coco, de morango, goiabato, natura goiaba, coco queimado. Vá, moleque. Viu? Foi o quê? Juliana não faleceu, minha filha. Quem, menina? Hoje é do que a casa do falecimento foi desconhecida. Nada de desconhecimento, que pouquemente, viu? Diz que ela caiu na cistela e quebrou a perna. Mas eu fiquei sabendo pela boca de Juliarte que não foi assim, não. Diz que foi. Ela foi arrancar o dentiqueiro no postinho daqui de cima. Ela deitou os pontos, abriu, sangue subiu pra cabeça e já foi no sol quente. E eu fiquei sabendo assim. Foi o quê? Tu ficou sabendo não? Foi de quê? Diz o povo, né? Foi como? Tava comendo bolo de farinha sem talão quando foi jogado. Foi. Aí, tá vendo? Cada um contou uma coisa. Eu não sei como saber. Não me falou, foi Lúcia. Lúcia é de dentro. Não mete. E não mete. Lúcia é de dentro. Disse que ela botou um arroz doce no fogo na panela de pressão. Disse que dormiu, que ela tem esse negócio de pressão alta. Cuchilou. A panela x, x, x. Quando veio… Pá! Disse que foi certo na cara. Foi por isso que não deixaram entrar. Disse que ela não pode comer arroz doce. Aligia, aligia. Que tem outra coisa que eu ia falar contigo. Não deixaram entrar. Deixou não? Mas não deixou, sabe por quê? Porque tá deformada, meu filho. Porque disse que ela tinha problema de diabetes. Aí a ministra levou quatro colés de açúcar dentro do café dela. Quando ela leva na boca, já começou formigamento no dedo. Que apontou o dedo, o médico disse que não vai ter jeito. Tirou a mão, né? Apontou. Quando tirou, subiu mais um pouco. Disse o braço. Disse que tava montada, minha filha, que nem boneco. Braço de um, perna de outro. Que ele disse que mesmo não tinha. É outra coisa que eu ia falar contigo, viu? Os filhos já estavam abrigados por causa da casa, viu? Oi, eu fiquei sabendo. O que me falou foi Fátima. Vou falar até baixo que Fátima não é de confiança. Que disse que o filho dela… Diz que é a casa da morte mesmo, verdadeira. Diz que bem profunda. Diz que ele desmaiou lá com o bloco. Que a gente ficou com a culé. Deus amarelo. Com a culé dentro de casa. Não tô te falando. Deus amarelo. Mas a Nanda me falou que foi a Guarindina também que ela deu no cabelo. Não. Agora a Guarindina tinha os potes pra ver o cachorro, que eu vi. Tu viu? Ah, então foi. Então aí, ó… De cara de fora, eu vi. Cada potão de Guarindina de manga. Diz que deu. Ave Maria, cada um. Diz que friviou, minha filha, quando vê cada lasca… No banheiro, quando eu entrei, que eu fui dar uma refrescada. Quando eu entrei no banheiro, tinha dois potões daquele de Maisena. Lisazena, né? Lisena, tinha dois também. Então… Essas quimias na cabeça, por isso que eu não dou. Diz que esquenta, minha filha, a cabeça. Diz que aí não aguentou, não teve padoflex. Ô, meu gelo… Não aguentou, não. Mas a casa da mãe, a verdadeira… Por quê? Só Deus sabe. É, porque o que eu tô… Tava na porta, descansa em paz, causa do falecimento. Só Deus sabe. E duas interrogações. Diz que sabe o quê também? Que o marido dela tinha visto de bater, né? Eu não sei, viu? Então, às vezes, leva uma pancada no pescoço. É bater o quê? O pescoço não encana? Eu vou aqui, que eu tenho que vender esse geladinho. Tá derretendo. Vai, pode vender. Viu? Fala. Tem coco na tagoiaba. Chocolate. Café. Napolitano. Tem de café. Fiz de manga também. Tem cajá. E os que não tem aqui, eu tenho em casa. Tem tangerina, cajarana. Ô, Marilene. Tô descendo. Tô descendo, Marilene. Diz que tá sabendo já do que foi. Bora lá. Diz que foi. Ou, diz que já descobriu o que foi. Diz que a família já ganhou. Olha o que vocês vão vender, vocês chupam que pesa. Vamos embora correndo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.